O atacante Neymar é multado em 16 milhões de reais por aquela obra com lago artificial construído na mansão dele em Mangaratiba. Fala aí, Pedro Dobal. O jogador Neymar foi multado em mais de 16 milhões de reais por infrações ambientais em uma obra na mansão dele em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. A decisão foi anunciada pela Prefeitura nesta segunda-feira. Ao todo, o atleta recebeu quatro multas. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, as irregularidades foram constatadas durante as intervenções para a construção de um lago artificial. Entre as infrações estão a realização de obras sem autorização, captação e desvio de água de rio, movimentação de terras, supressão de vegetação e descumprimento de interdição. Procurada pela Band News FM, a assessoria do jogador ainda não se posicionou sobre o assunto.